Deu muito ruim o Barba e o STF sob escrutínio de órgão internacional, que botou o Brasil lá embaixo no ranking da corrupção. O governo Lula não gostou nada de ser chamado de corrupto e entrou, começaram a debater com o órgão dizendo que alguma coisa está errada. E o órgão simplesmente apontou que não é bem assim. A realidade é que o Brasil está no fundo do poço e ninguém mais acredita no Brasil. Ninguém mais acredita na justiça. O Brasil está num ranking tão ruim que o Brasil é considerado mais corrupto do que a Rússia, do que a Índia, do que quase todos os países no mundo. Do número de 180 países, o Brasil está em 104. Uma vergonha total. Mas, como disse o vice-presidente brasileiro, Lula, Lula, ele quer voltar à cena do crime e nós não deixaremos. Só que deixamos. Aí ele entrou e agora nós temos o bandido de volta na cena do crime. E se o bandido está de volta na cena do crime, como que o mundo internacional vai olhar para o Brasil? Aí você tem o STF tentando passar um pano e apaziguar as coisas. Hoje, diz o Barroso, as instituições funcionam e funcionam muito bem. O órgão internacional só fez uma pergunta que fez com que o Barroso sumisse. Funciona para quem? Aí que está a pergunta. Meu nome é Fábio. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, que vamos mostrar a você que o povo brasileiro acredita que esse governo é corrupto. Vamos mostrar para você que o povo brasileiro não acredita muito na justiça brasileira. E as instituições internacionais que antes eram acreditadas pelo Lula, o Lula usou as mesmas instituições para criticar o Temer, para criticar Bolsonaro, para criticar todo mundo. Agora, com essa mesma instituição, está dizendo que o governo Lula é um governo corrupto, a presidente do PT diz que essa instituição não é confiável. Ah, meu Deus! Dá o seu joinha, compartilha aí, meu amigo, porque está ficando bom demais. Todo mundo está vendo o quão corrupto esse governo realmente é. Vamos começar com a resposta, né? O que aconteceu, para você entender o contexto? A Organização Internacional simplesmente mostrou o ranking da corrupção do governo Lula. E mostrando esse ranking, a Globo, a grande mídia, se preocupou. Por quê? Porque o dinheiro vai faltar. Grandes empresas não querem colocar dinheiro onde um país é conhecido como um dos países mais corruptos do mundo. Isso faz com que empresas saiam do Brasil. E é um problema sério. Então o Lula ficou brabinho, não deve ter tomado a cachaça do dia, e ele foi para cima dessas empresas, organizações internacionais. Ficou xingando, dizendo que são inacreditáveis, falou um montão de coisa, um montão de asneira. E aí a ONG, a Organização Internacional, respondeu. E a resposta não foi muito boa. É o que a gente vai mostrar aqui para você e também mostrar uma pesquisa do que está acontecendo. Vamos lá. Olha só isso aqui. Transparência Internacional rebate governo e mantém posição sobre corrupção. Ih, Lula, deu ruim. Deu ruim. Vamos lá. Isso aqui é muito interessante, né? Por que a grande mídia falando? Segundo o levantamento, o Brasil perdeu dois pontos no índice de percepção corrupta em 2023. O Brasil perdeu, na verdade, mais de dez o total, né? A Transparência Internacional rebateu as críticas de membros do governo Lula. Do PT. Sobre o ranking de corrupção produzido pela ONG, a segundo, o levantamento, o Brasil perdeu dois pontos no índice de percepção da corrupção de 2023, caindo dez posições. Quer dizer, perdeu dois pontos, caindo dez posições. Corrijo. A posição na lista global, passando a ocupar... Cara, 104. O Brasil é número 104. Existem 104 países no mundo menos corruptos do que o Brasil. Putz grilo, mano. Vai ser corrupto assim lá no Japão? Porque o Japão não tem corrupção, né? Vamos lá. Posição entre 180 países. Só tem 76 países menos corruptos do que o Brasil. Imagina que país deve ser esse. Deve ser Nigéria, Venezuela. Deve ser esses países. O ranking da transparência internacional, que se baseia na percepção de especialistas e empresários sob a integridade do setor público, gerou críticas por parte de entregantes do governo e apoiadores, incluindo o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Uuuu, indo para cima de todo mundo. Durante a solenidade da abertura do ano judiciário, nesta quinta-feira, Barroso afirmou que as instituições funcionam na mais plena normalidade. Mano, de acordo com o Barroso, as instituições funcionam no mais plena normalidade. O Lula escolheu o seu de advogado pessoal para a Suprema Corte. O Lula escolheu o seu amigo pessoal, que era senador da República, para a Suprema Corte. O Lula escolheu o seu amigo de esquerda, que era ministro da Suprema Corte, para o ministro da Segurança. Ou seja, tudo normal. Tudo normal. Uma coligação, uma colisão normal. Normal, normal, normal. Não tem nada assim que levante suspeita, que bota uma pulga atrás da tua orelha. Nada, 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 nada. Tudo normal. Aí, as coisas que são passadas pelo legislativo, vai para a Suprema Corte e são barradas. Tudo normal. A Suprema Corte manda no Brasil. Tudo normal. Tudo normal. O Alexandre de Moraes agora resolveu monitorar pessoas que façam qualquer coisa que seja antidemocrático. Tudo normal. A mesma coisa que é feita na Rússia, a mesma coisa que é feita na Venezuela, a mesma coisa que é feita na Coreia do Norte. Esses países todos fazem isso. Tudo normal. O presidente Bolsonaro, sem nenhuma condenação, ele ficou inelegível. Tudo normal. Uma pessoa ficar inelegível sem uma condenação. Ou seja, os órgãos internacionais dos direitos humanos dizem que isso é proibido. Não pode acontecer. A não ser que seja Venezuela, Rússia, Noruega. Noruega, olha. Noruega. Estava pensando em Ortega, falei Noruega. Noruega é um dos países menos corruptos do mundo. Nicarágua, Coreia do Norte e Brasil. Esses são os países que você pode fazer. Talvez uns outros mais, como o Nigéria também, mas tudo bem. Vamos lá. Em postagem nas redes sociais, a transparência internacional fez menção indireta ao discurso do presidente do STF. As instituições estão funcionando. Estão funcionando como sempre funcionaram. A grande questão é para quem estão funcionando? para quem sempre funcionaram, diz a postagem da ONG. Au! Que lapada, meu amigo! Estão funcionando. Porque realmente é bem relativo, né? Estão funcionando. Sim, estão funcionando para quem? Eis a questão. Estão funcionando para quem? Eis a questão. A ONG ressaltou que a corrupção do Brasil tem contribuído para a concentração de riquezas e direitos. A corrupção não é uma disfunção do Estado brasileiro. Ela é perfeitamente funcional para os propósitos a que ele serve. Concentrar riquezas e direitos. Diz outro trecho da publicação. Olha, isso é muito forte, galera. A corrupção, exatamente isso. ela é uma corrupção centrada na casta, né? Eles estão ali fazendo dinheiro e poder. Existem grupos no Brasil poderosos e ricos. Essa é a corrupção. Mas para eles funcionam tudo direitinho. Para eles não tem nada de errado. Não tem nada de errado porque eles estão enchendo o rabo de dinheiro. Eles estão crescendo. Tem mais poder e tudo isso. Vamos ver uma outra matéria aqui que fala sobre a corrupção e o Lula, né? Então, algumas matérias aqui que a gente precisa analisar. Vamos dar uma olhada em algumas pesquisas aqui que falam sobre isso aqui. Olha isso. 17% dos lulistas dizem que corrupção aumentou. Oh, meu Deus! O que aconteceu? Eu estava fazendo uma live outro dia e eu fiz um comentário meio que ignorante. Eu falei assim. que não conhecia eu nenhum petista coerente. Eu nunca conheci um petista coerente. Ele possa existir, mas eu não o conhecia. E um inscrito do nosso canal disse, Fábio, o petista coerente deixa de ser petista. E eu falei, cara, é verdade, cara. Foi a maior burrice que eu já falei. Porque se o petista é coerente, ele deixa de ser petista. Porque não existe coerência e petista na mesma frase. Então você tem 17% dos petistas lulistas que estão dizendo que a corrupção aumentou. Então não é um cara de direita, não é um blog de direita, não. É o petista, o cara que votou no Lula. O Poder Data indica que metade, 48% dos que elegeram Lula, afirmam que corrupção diminuiu. No novo governo para 26 ficou igual. Então 48% do que votaram no Lula diz que diminuiu, 26% diz que ficou igual, 17% diz que aumentou. Olha aqui, tá, ó. Percepção da corrupção sobre Lula vezes voto em 2020. Então o que aumentou? O bolsonarista diz 65% diz que aumentou. Ficou igual, 11%, diminuiu, 11%. Agora quem votou para o Lula? 17% diz que aumentou, 26% diz que ficou igual, 48% diz que diminuiu. É engraçado as pesquisas. Quem é que está aqui e você acredita em pesquisa? Eu acredito em pesquisas, mas eu acho que o resultado tem que ser analisado para ter uma resposta certa, porque você pode manipular isso, né? Percepção da corrupção sobre Lula. Desde que o presidente Lula assumiu novamente a presidência, você acha que a corrupção no Brasil aumentou? diminuiu 30%, acredito que a corrupção diminuiu, 39% diz que aumentou, 19% diz que ficou igual e 11% não sabem. Eu não entendo as pessoas que não sabem, né? Não sabe como é que é? Não sabe? Tá bom, você não sabe. Então tá aí a resposta. E agora nós temos uma outra pesquisa, vamos botar outra pesquisa aqui que também fala sobre essa corrupção, né? Que fala mais ou menos como nós falamos aqui agora sobre a corrupção do governo Lula. Vamos lá e depois a gente vai fazer uma análise sobre isso. Vamos lá. Poder data, 39% dizem que a corrupção no Brasil aumentou sobre Lula. Tá aqui, aquela mesma coisa que nós lembramos, percepção da corrupção, 30% diminuiu, 39% aumentou, 11% moram na caverna e não sabem, 19% ficou igual. Aí nós temos aqui a venda de empresas estatais. O Brasil tem várias empresas estatais que são do governo. Por exemplo, Banco Brasil, Caixa Econômica Federal, Brasil e etc. Na sua opinião, é melhor. 46% que o governo continue dono, 46% quer que as empresas sejam estatais, 47% quer que elas sejam vendidas. Ou seja, o Brasil é um país ainda com um pensamento muito esquerdista. Quando você tem um país que 46% acham que as empresas estatais têm que continuar sendo estatais e 47% acham que tem que ser privatizada e desses 47%, 20% apenas diz que tem que vender todas e 27% vender partes e 7% não sabe, é o pessoal que não sabe, é o pessoal da caverna. É muito interessante porque você mostra nos Estados Unidos onde a grande maioria das empresas são privadas. e você vê que os Estados Unidos estão muito melhor do que o Brasil. Então o Brasil deveria seguir o mesmo passo e parar com esse negócio de empresas estatais. Nunca deram resultado e nunca deram resultado. As pessoas têm que entender isso, mas infelizmente o Brasil ainda está longe ainda para realmente pegar um rumo à direita e quebrar com todas essas narrativas. A percepção da corrupção sobre a estratificação. Espera aqui, deu um tilt aqui com o telefone aqui perto, vamos ver. Uma estratificação, vamos lá. Total, sexo, homens, 43% dos homens dizem que aumentou, 36% das mulheres dizem que aumentou, 17% dizem que ficou igual, aqui vamos falar do homem primeiro, 47% dizem que aumentou, 17% ficou igual, 29% diminuiu, 11% não sabem. Mulheres, 36% dizem que aumentou, 21% dizem que ficou igual, 32% dizem que diminuiu, e 11% não sabem. Idade, de 16 a 24 anos, 34% diz que aumentou, de 25 a 44 anos, 45% diz que aumentou, 45% a 59, 36% e 60% ou mais, 32%. Vamos ver por região, região, região sudeste, 38% diz que aumentou, região sul, 44% diz que aumentou, região centro-oeste, 45% diz que aumentou, região norte, 45% diz que aumentou, nordeste, só 36% diz que aumentou, escolaridade, fundamental, 31% diz que aumentou, médio, 43% diz que aumentou, superior, 47% diz que aumentou, então você vê que as pessoas, enquanto mais estudos têm, mais elas conseguem ver que o governo Lula é um governo corrupto, mais eles conseguem ver. Renda familiar, até dois salários mínimos, 37%, de dois a cinco salários mínimos, 40%, mais de cinco salários mínimos, 46%, foi o que o Lula falou, o Lula falou que se a pessoa, ela abrir a mente um pouquinho, se a pessoa abrir a mente um pouquinho, e ter um pouquinho mais de sabedoria, conhecimento, ela não vota mais para o PT, então está aqui, escolaridade, abriu a mente um pouquinho, botou estudo fundamental, imagina as pessoas que não estudaram, então tem mais petistas aqui envolvidos. Agora a renda, o Lula também falou de renda, ele falou que as pessoas que recebem de dois a cinco salários, já não querem mais votar nele, e as pessoas que ganham acima de cinco, não votam mais. Por que essas pessoas que ganham acima de cinco salários, não votam mais no Lula? Porque eles sabem que o Lula é um governo corrupto, é bem simples assim, não é porque é pobre, pobreza, nada disso, é porque eles sabem que o governo Lula, é um governo corrupto, e você não vai votar para um governo corrupto, é mais ou menos isso, a escolaridade, ela tem muito a ver com o que passa. Percepção da corrupção sobre Lula, aqui nós falamos, para as pessoas que votaram no Bolsonaro, 60% acha que o Lula aumentou, e as pessoas que votaram no Lula, é 17%, que ficou igual, 11% que votaram no Bolsonaro, dizem que ficou igual, 26% das que votaram em Lula, dizem que ficou igual, 11% que votou em Bolsonaro, dizem que a corrupção no Lula diminuiu, 48% que votaram no Lula, dizem que a corrupção diminuiu. Então você vê que está bem óbvio ali, Perfil dos entrevistados, sexo, 46% homens, 53% mulher, idade, 14 anos, idade, 14, não entendi, aqui é o número, quer dizer, no questão do 14, 16 a 24 anos, 41, 25 a 44 anos, 25, de 45 a 59 anos, e o 20 de 60 anos para cima. Aqui estão as regiões, da onde foram feitas, 43% foi feita no Sudeste, 15% no Sul, 27% no Nordeste, 7% no Norte, 8% no Centro-Oeste. Aqui você pode ver, por exemplo, 27% no Nordeste, sabendo que a maioria do povo no Nordeste, eles são pró-Lula, imagina se fosse 27% no Sul do Brasil, ou no Centro-Oeste do Brasil, e somente 7% no Nordeste. Esse número teria aumentado de um número gigantesco, né? Escolaridade está aqui, não frequentou escola, e botaram pouquíssimas pessoas que não frequentaram escola, 37% de pessoas que frequentaram o Fundamental, 43% médio, 16% superior. Imagina se o superior fosse 43%. Então, esse número também teria mudado muito. Por isso que eu digo para vocês, vocês fazerem uma pesquisa, a pesquisa é verdadeira, você tem que acreditar em pesquisa. Só que você tem que fazer a leitura da pesquisa, você tem que analisar a pesquisa para entender como a pesquisa foi feita. Por exemplo, olha só, 43% era ensino médio, 37% era ensino fundamental. Então, você tem 41% aqui, e mais aqui. Imagina se o superior fosse 40%. Então, esse número estaria totalmente diferente, não é isso? Como eu falei aqui, em vez de 27% no Nordeste, fosse 27% no Centro-Oeste, o número contra Lula seria muito maior. Então, esse número de 27% aqui, sabendo que a grande maioria, imagina 27% dos entrevistados sendo da Bahia, sendo que 74% da Bahia votaram para o Lula. Então, você entende essas coisas, né? É uma coisa complicada. Então, você tem que estudar a pesquisa para entender a pesquisa. Não olhe o resultado da pesquisa. Quando existe uma pesquisa, abra a pesquisa, estude a pesquisa, e aí você vai entender o resultado real da pesquisa, tá? Então, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça que amanhã, 6 da manhã, nós temos um vídeo sensacional, um vídeo muito importante. Todos os dias, eu estou tentando fazer vídeo 6 da manhã, todos os dias sem falta. Depois, voltamos às 16 horas, e depois voltamos às 20 horas. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Te vejo amanhã.